Oi meus amores, tudo bem com vocês gente? Bem vindos a mais um vídeo no canal E o vídeo de hoje gente é cozinhando comigo, eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo E eu vou mostrar pra vocês o que eu vou cozinhar aqui pro nosso almocinho de quarta-feira, tá bom? Eu espero que vocês gostem, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito Ativar as notificações e bora pro vídeo Bom meninas, eu vou começar a preparar o arroz Eu peguei essas duas panelas aqui, porque eu vou fazer, aqui eu vou fazer arroz integral pra mim E aqui arroz é normal pro meu marido, tá bom? Então bora lá Como eu disse, eu tô intercalando Tô intercalando os arroz, sabe? Onde eu como, onde eu não como, onde eu como integral, onde eu como branco E assim por diante, tá? Aqui eu vou colocar um pouquinho de óleo E na de integral, azeite extra verde Eu fiz o meu temperinho caseiro de alho e cebola Aí eu vou colocar um pouquinho cada um E aqui ó, tem um negocinho de alho e cebola Esse aqui de arroz integral E no de arroz na mola eu faço dois Esse eu não lavo, gente, porque é prato fino, tá? Aí prato fino não precisa de lavar E aí E aí E aí Bom, gente, ontem eu fiz essa batata cozida E essa cenoura cozida também Temperei ele com os molhinhos Timichu e aro triturado Aro desidratado, sal, cimento do rei Eu misturei aqui tudo Ficou uma delícia Aí sobrou um pouquinho Então eu vou usar hoje Aí vamos fazer também essas manjoquinhas aqui Frita Ela fica uma delícia E também vai ter alface com rúcula E um pouquinho de abacaxi também Vou fazer junto com vocês, tá bom? Então bora lá Bom, meninas, eu já tinha também de ontem, né? O alface já picado, ó Que sobe, porque meu marido não é muito de comer alface, não Sabe? Então, só eu mesmo É... Eu também já deixei guardado também O abacaxi picadinho, ó Aí a gente vai com um pouquinho Gente, fica uma delícia Pra quem nunca comeu abacaxi no meio da salada Fica muito gostoso E a minha rúcula também está lavadinha Higienizada Aí eu pego Algumas aqui, ó E pico, ó Se você quiser também pode deixar inteira Não tem problema não, tá? Gente, ficou muito gostoso Se quiser colocar tomate também Fica ao critério de vocês Tá bom já Eu misturo E vou temperar já também, ó Com azeite Se você tiver sal rosa, tá? Eu tenho sal normal Mas a minha nutri não Pediu pra me trocar por enquanto não Eu posso continuar com isso Então um pouquinho de sal Se quiser colocar Limão também pode, tá? Não vou colocar porque o... O cojé é um pouquinho azedinho, né? Então não combina muito, não E vou colocar também chimichui Porque eu amo chimichui Fica bom em tudo E pronto, ó Se você quiser também colocar aquele molhinho de alho também Não é tão saudável, sabe? Mas fica muito gostoso também Bom, meninas Eu tenho essa picanha suína aqui Que ela tá encortada em pifão Que foi até usada no churrasco de sábado Como sobrou, aí eu vou fazer ela picadinha E acebolada, tá? Bem gostoso Então eu vou picar ela aqui Essa aqui dá pra mim, pro meu marido Pra gente almoçar tranquilamente Vem, gente E aí E aí Vem, gente 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 How could I be so blind? I've been searching for this all my life You're just my type I've been looking for a boy who can treat me right But your dark hair with his eyes so bright They look into my soul and it sparks my light Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? Back to when we felt like this was forever Can I take you there? Like it was the first time, do you remember? Can I take you there? You're what I need Can I take you there? Ooh Can I take you there? Ooh You're alive Ooh Can I take you there? Can I take you there? Can I take you there? Can I take you there Can I take you there Can I take you there Tchau, tchau. Bom, meninas, almocinho finalizado. Agora eu vou mostrar pra vocês tudinho, tá bom? Então, bora lá. Ó, arroz integral já prontinho. A picanha sumina com a cebolinha. Arroz normal, né? Arroz branco. Feijão eu cozinhei de ontem, então ele tá cozidinho novinho praticamente também. Aqui eu fiz um repolhinho refogado, que o meu marido adora. E aqui, gente, temos a salada, né? De alface com rúcula e um pouquinho de abacaxi. Aqui eu fiz as mandioquinhas, tá vendo? Eu faço só um pouquinho, gente, só pra nós comermos mesmo agora nosso bernado, tá? E aqui o de ontem também, que é a cenoura e a batata cozida temperada. E esse é o nosso almocinho de hoje. Tá bem variado, bem gostoso. E eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer o meu prato também, tá bom? Então, bora lá. Ó, gente, esse ficou meu quarto, meu quarto, meu prato. Um pouquinho de carne, um pouquinho de arroz, feijão, a mandioca. Eu coloquei só um pouquinho de arroz por conta da mandioca, porque os dois são carboidratos, né? Aí o repolho, eu peguei sal, senão eu não peguei batata, porque já tem carboidrato no meu prato. E a saladinha, que foi em maior quantidade. Olha como é que fica um prato bonito e colorido, gente. E saudável também, né? Que é uma coisa mais importante ainda. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado de cozinhar comigo hoje. Não esqueça de deixar o like, tá bom? Até o próximo vídeo. Fico com Deus, um beijão e tchau, tchau!